O que é isso gente? Zoé é um mal MacGyver aqui na cozinha, você tá maluco? Bonjour, aqui é o Gabriel. E a Zoé. E hoje nós vamos ver uma receita muito top e muito fácil de fazer, que é uma receita de quiche. Fica ligado aí. Mas não é qualquer quiche, Gabriel. É uma quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Lorraine que é? Lorraine quer dizer que vem de uma região específica da França. Então, uma região específica da França. Igual a Champagne é uma região da França, você sabe que vem lá de Champagne. Lorraine, quiche Lorraine, vem especificamente da Lorraine. Então, rapaz, bora aprender isso aqui. Mais uma vez, é uma receita onde você vai precisar de esquentar seu forno antes. Então, você pode colocar seu forno pra uns 190 graus. E a gente já pode começar com a primeira coisa que você pode comprar, que é isso, uma pâte feitée. Você pode fazer essa massa sozinha em casa, mas aqui a gente consegue achar um que são já feitos, que são de boa qualidade. Então, é exatamente o que ela falou, né? Uma receita simples, quando você tá com briguia de fazer comida e não quer comer fora. Faz isso aí, pronto, acabou, comeu, delícia. Bola pra frente. Agora, o que a gente vai fazer é a base da quiche, que vai ser oeuf e creme fraîche. Aqui, Gabriel tá intolerante ao lactose, então, dessa vez, a gente conseguiu pegar um... Em vez de pegar uma creme de leite, a gente pegou uma creme de soja. É, uma creme de soja. Porque em todas as outras receitas, galera, tô sofrendo pra vocês. Então, dessa vez, a gente vai te deixar um pouco mais tranquilo e a gente vai usar a soja. Primeiro, Gabriel, você pode ir lá e quebrar dois oeufs, dois, e a gente vai colocar tudo em um recipiente pra misturar. Tá lindo. O ovo tinha que ter aquela abertura fácil, né? Depois, com o seu oeuf, você vai adicionar a creme fraîche ou a creme de soja. Vai adicionar o tanto que tá escrito na receita. É, aqui, a zoeita seguindo as regras do... faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Adiciona um pouco de sal e um pouco de pimenta ou reino. E depois, você mistura isso junto. Mistura, 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 mistura... Pronto. Agora que tá tudo bem misturado, você vai preparar seus outros ingredientes. Então, tem dois jeitos de fazer, usar lardom e oignon ou échalote. E aqui a gente tá usando échalote. E, normalmente, você cozinha eles junto em uma panela. E depois, você coloca essas coisas já cozidas dentro da sua mistura. É, pra já dar aquela chapuletada, né? Dar aquele gostinho, ó, top demais. Um negócio bem topzera. Eu não gosto de fazer assim, adiciono muito gordura, eu acho. Então, aqui a gente vai fazer o jeito que você coloca tudo cru e vai cozinhar dentro do forno. Porque também é um jeito bem mais fácil, então... Sim, aí a quantidade, mais uma vez, é que a gente tá fazendo o que que nos parece bom. Mas eu vou deixar umas quantidades mais certas lá na descrição. Ah, meus olhos. Tá pronto. Bola pra frente. Então, depois, você vai pegar o lardom. Ou você já tem eles cortados, ou, no nosso caso, você tem que cortar eles. É bom de cortar eles em pedaços, assim, mais finos. Já a mistura tá pronta. O Gabriel não tá. Ah, voltou. Então, agora que a nossa mistura tá pronta, a gente já vai poder colocar a massa dentro do prato que a gente vai colocar no forno. Você pode pegar uma coisa onde, normalmente, você coloca as tortas, ou coisa assim, sabe? Redondo, né? A gente vai usar um prato retangular, mas cada um, cada um. Essa massa que a gente compra já vem com papel manteiga, então a gente não precisa colocar, mas se você coloca um prato, prato, você coloca manteiga no fundo. No fundo. E se não, coloca... É, pelo menos papel manteiga. Quando você tem sua massa assim, você pode fazer alguns buracos com garfo na massa, pra deixar o ar passar, porque senão vai fazer bolos de ar. Agora, você só tem que colocar sua mistura em cima da sua massa. Chegando nessa etapa, 90% do seu prato já tá pronto. Também, se você tá achando que não tá muito espécie, esquenta não vai crescer quando vai cozinhar. Então, você tá achando, ah, não. Não fez o suficiente. É. É de boa, na verdade. Vai crescer quando vai cozinhar. E então, a tucho final é de colocar queijo. Tucho. Então, gruyère. Aqui, mais uma vez, Gabriel tá em torrento lactose. Então, a gente tem um queijo vegetal. 100% vegetal. Pronto. Agora, acabou. A gente só vai colocar a nossa quiche dentro do forno pra 45 minutos. Ó, antes, dá uns fatos sobre a quiche Lorraine aqui, que eu aprendi aqui, usando o Google. Ó, antigamente, a quiche Lorraine, antes do século XIX, usava de fazer uma quiche bem simples mesmo, bem pequenininha, não tão espessa. E depois do século XIX, com a bourgeoisie ali, entrando, galera bourgeoisie, querendo um negócio mais top, mais je ne sais quoi, eles aumentaram a espessura da quiche. Olha, que fato interessante. Ou não, não sei. Talvez não é. Bola pra frente, então, agora. Vamos colocar esse negócio no forno. Olá, estamos de volta. Vamos experimentar essa comida. Tá pronto aqui, galera? Bora experimentar isso aqui. Um, dois, três, e... Vou mandar com o negócio verde aqui, ó. Finastra. Isso eu não mostro nos vídeos, mas, Gabriel, não tem metade das palavras portuguesas que a gente fala nesses vídeos. Impressionante. A gente colocou sal? Colocou sal um pouco. É, porque tá muito bom. E eu não lembro de ter colocado sal. Sim, a gente colocou na hora que a gente tava batendo os ovos. Mas também o olho da Ardum, o bacon, tá com sal, né, um pouco, então... Tá. Será que eu gosto? Tô comendo isso aqui igual maluco. Já vou falar, peraí, só. Sim. Negócio bom, né? Negócio bom. Normalmente, às vezes, eu não corro muito isso aqui, porque tem muito leite, né, muita coisa, aquela creme de leite e tal, queijo, vai tudo isso. E eu acabo não comendo muito, mas... Poxa, opção fácil. Opção muito top. E agora, pela facilidade, pelo gosto, ainda dá pra você misturar um verdinho aqui, ó. Comer com um verdinho. Misturar uma pimentinha. Tá com uma pimentinha assim do lado, come com uma pimentinha. Dá pra você comer igual uma pizza isso aqui. Muito fácil, prático, pra você fazer com os amigos, muito top. Vou dar nove pra isso aqui. É, falando francês com sotaque brasileiro-francês. É, quando eu falo em francês aqui nos vídeos, parece que eu tô falando português, tanto que eu tenho que ter o sotaque também, né, então... Eu sempre gosto de uma quiche, eu acho que, assim, de noite ou realmente, eu gosto sempre, eu acho que é muito bom, é muito fácil de fazer. A engraçada é que ela sempre gosta dos pratos que a gente faz, né? Ela que escolhe o que a gente faz. Ela que dá as ideias. Não, mas esse eu particularmente gosto e eu acho que eu vou... também, realmente, até um 10, porque... Talvez. Porque se você tá com fome, tipo, no ambiente e no momento certo, isso pode ser um 10. Porque merece por causa da facilidade de comer e da facilidade de fazer. Então, ó, bate a nota lá em cima. E o gosto também, ó. Segue o nosso canal no YouTube, no... Barra Cultura Baguete. E no Instagram, no... Arroba Cultura Baguete. E vai no Facebook, no... Barra Cultura Baguete. E também vai lá no nosso site, porque tem a receita lá. Então é o... www.culturabaguete.com.br Tem a receita, muitas outras receitas também. Todas as receitas estão lá. Galera, vai lá. Quer fazer esse prato? Vai no site. Pega a receita. O link tá aqui na descrição. Falou? E um abraço. E até o próximo vídeo. E também curte esse vídeo. E faz tudo. Tudo que você puder. Curte, compartilha. Envia, envia, vai no site. Gostou, curtiu. A gente vai ficar aqui até você curtir. Eu tenho uma queixa que eu posso esperar muito tempo. É, não posso não. Vamos embora. Tchau, 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 tchau.